E hoje o governador Helder Barbalho entregou quase 4 quilômetros de vias urbanas asfaltadas no bairro do Bengui, aqui em Belém. Helder percorreu o perímetro das obras e conversou com os moradores na companhia do secretário de desenvolvimento urbano e obras públicas, Rui Cabral. Na ocasião, o governador ressaltou a importância de investir em infraestrutura para melhorar a vida dos moradores.